DESTRUCTION ALL STARS Então vamos começar aí Então vamos lá pessoal Coloquei a elegentinha em português pra nós aí Poder estar assistindo o videozinho Ó, maneiro, cara 3, 2, 3 Vai começar jogando, será? Go, go, go Eu acho que já Seja bem-vindo e segue os tutorais Tá Golpear Destrua E desvie Bora então Correr até aqui Tentar nos ver com o triângulo Acelerando Ó, legal Ih, já aconteceu metade do meu carro Ó Nossa Ah Analógico que dá uns poderzinhos loucos aqui Frear Freamos Nameth Anh sweet Tem que fazer o que agora pessoal? Uh, fui vazio do carro Vou pescar o quê Ah, ele se transforma no meu carro Não, vamos lá Vouomon Vouomon Espais Aqui eu coloquei de mão. Tá, bora. O que que fazer agora? A vida do meu veículo ali, 120. Embaixo. Nossa, me destruí. O que legal é trincar na tela. O 1 já foi. Vamos caçar a luta, ó. Ah, consegui autodestruir o meu veículo. Come aí. Ah, consegui autodestruir o meu veículo. Não! Não foi todos. Completamos o treinamento. Agora tem que fazer alguma coisa. Ah, tem que subir em três plataformas. Agora tem jeito. Vamos lá. 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 Não entendi direito o que tem que fazer. Ah, ficou invisível. Não, é nesse. Subir e entrar dentro de um scout, cara. Não entendi. Aí, ó. Então, pessoal. Estamos agora no menu do jogo. Já fizemos a parte do tutorial. Agora vamos jogar multijogadores. Configure qualquer dentro do jogo offline. Bom, pessoal. Vamos jogar uma partidinha aqui multijogador. Bom, pessoal. Vamos jogar solo. E vamos jogar uma partidinha aí do jogo. Bem interessante esse jogo. Então, pessoal. Bem negócio de destruição de carro aí. E tem que acertar o máximo possível possível. Ah. O que eu fui no personagem? Oh. Pô, escolhemos desse personagem? Que legal, cara. Eu vou com... Eita que eu mantenho pô O opo da caixa aqui Vem para você vivo para o Rectangles de Barcelona Isso é... Me... Bora Bora Esse maluco da caixa é muito engraçado 3, 2, 1 Bora Já pegamos o carro aí É milhão aqui Nossa, já li bem na... Certo É... Ah Ok ase Ficou Acho que Ficou 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai na minha, maluco. Não. Parece que eu botei errado direto. Ai, eu vou cair no buraco de novo. Ah, caí no buraco. O que aconteceu? Ah, nossa, não entendi. Nossa senhora. Nossa, destruiu o meu carro. Eu quero um carro. Eu não posso pegar esse carro. Nossa senhora. Nossa. Não. Não. Tô pensando que eu botei errado sempre. Tô querendo dar o... Dar o turbo e daí eu aperto o triângulo. E saí do carro. Aí. Nossa. Sai da minha, maluco. Sai da minha. Não, eu vou cair no buraco. Não, eu vou cair no buraco. Já era então. Bom, foi a primeira vez. Tá valendo. Não, eu vou cair no buraco. Pô, fiquei em último. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi só uma mostra do novo jogo para Playstation 5. Eu achei bem interessante e bem legal. Desculpa dar mais nada. Tudo bem que eu fiquei em último ali. Mas vou treinar melhor e no próximo vídeo eu vou ficar melhor. Se vocês querem mais vídeos desse jogo, deixem nos comentários. Eu vou estar trazendo mais vídeos do jogo. Quero jogar o modo arcade. E quero jogar mais multiplayer e ver os outros modos que tem no multiplayer. Mas eu achei bem legal. Eu acho que é um jogo que vai dar para fazer uma interação bem legal ali no modo multiplayer. Porque é um joguinho rápido, uma partida rápida e não segura muito tempo. Então, muito obrigado por terem assistido esse episódio, pessoal. Eu quero que vocês deixarem aquele like nesse vídeo e também se inscreverem no canal. E até a próxima. Valeu, falou, tchau. Tchau.